Alô, foi o LPL, tudo certo com vocês? Um bom dia, um bom tarde, um boa noite, dependendo da hora que esteja assistindo esse vídeo, galera. E no vídeozão de hoje eu vou estar mostrando pra vocês simplesmente algo inexplicável ou explicável, né, galera? Por quê? Por quê, galera? Eu vou estar mostrando pra vocês aí o famoso farmzinho do Chiquinho, beleza? Não é Chicão, é Chiquinho agora, porque eu resolvi do nada mudar nesse vídeo, beleza? Mas olha, por eu estar deixando aquele like, se inscrevendo no canal, ativar o sininho, compartilhar o canal com seus amigos, que vai estar ajudando demais o canal a estar crescendo dentro do nosso grupo do Roblox, nosso grupo no Discord, que também vai estar ajudando tio mais, beleza? E galera, como eu vou estar mostrando o farmzinho pra vocês, vocês podem ver os personagens que eu estou usando. Comecei sim com a Saber, porque ela ajuda mais nesse início, ela fica muito melhor pra gente estar conseguindo o tal Money, 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 que a gente gosta tanto, beleza? Então a gente inicia assim, desse jeito, beleza? Eu vou dar aquela farmada de início padrão de costume que a gente, mano... Mamou com açúcar, tá ligado? Vocês estão ligados, mano, quando é mamou com açúcar, não é não? Então, galera, eu vou estar dando mais uma piguidzinha aqui e a gente vai continuar no farm. Basicamente, a gente só vai estar colocando o nosso querido Sasuke aqui embaixo. Show? Quando os personagens estiverem passando aqui, a gente está com o Sasukezinho aqui pra pegar uma rangezinha bem bonita e bem safe também. Pronto, agora aqui a gente consegue estar dando uma evolução suave na nave. Tranquilo, feito estilo, galera. Agora a gente pode dar aquela esperada, né? Aqui, ó, coloca um upgradezão padrão, né? Precisa ter. E agora a gente coloca aqui, ó, um personagenzão pra gente estar colocando... Coloca um Sasukezinho, beleza, galera? Agora, basicamente, é o famoso Farmas Farmas. Você conhece o Farmas Farmas? É isso, galera. Vamos farmar aqui. Caraca, mano, eu peguei um rangezinho aqui, mano. Muito top essa posição aqui, gostei. Tipava até pra dar aquela farmadinha. Vamos ver se a gente vai conseguir farmar, né, mais um upgradezão ou a gente vai ter que, mano, colocar mais uma personagem, beleza? Pronto, aqui, ó. Vamos ter que colocar mais uma personagem. Tranquilo. 325. Beleza. Tá rompado. Agora, basicamente, quando a gente vai começar a evoluir as nossas cêneras, beleza, galera? Aqui é o VaptVupt. Quando sobrar dinheiro, você coloca uma nova, coloca os upgrades, coloca nova, vai uns sobrando, beleza? E depois a gente volta aí, caso a gente precise estar colocando mais algum personagem. Acho que é mais lá pra Wave 8, assim, em 10 a gente coloca mais um Sasuke, beleza? Bom, galera, aqui na Wave 8 vocês podem estar colocando mais um, beleza? Sem problema algum. Vamos dar aqui, mano, dar o Farmas do Farmas. Aqui, ó, acho que vai passar, ó. Você pode... Aí, ó. Até matou, mano. Até matou no finalzinho, galera. É o Farmas do Farmas, beleza? Pronto. A gente já tá colocando aqui bastante nossa querida Saberzinha. Aéreo vem lá pra Wave 13, Wave 14. Então você pode ficar tranquilo por enquanto, tá? Só indo do Farmas. Quando aparecer Next Wave, você vê se vai ter o dinheirinho pra estar colocando mais um upgrade ou você só vai colocar mais uma Bumba, beleza? Mano, antes disso, você não precisa sair colocando todos os tipos de Bumba. Apenas quando eu der aquele Next Wave aí, ó. 1.300. Deu. Ainda consigo colocar mais uma. Pronto. Tá vendo? Você pode estar esperando bem tranquilo. Aqui, mano, dar um upgrade pra estar matando esse Poderoso. A gente nunca pode estar esquecendo um do Poderoso, tá, família? Às vezes a gente acaba esquecendo de dar um upgrade. Agora já estamos colocando a nossa querida Bumba, galera. A gente já pode estar aí, ó. Olha como que a gente forma essa Bumba aqui, mano. Bem rapidão, né, galera? É incrível. É incrível como que agora a Bumba vai ficar bem rápido pra gente estar pegando. Show? Mano, basicamente, pode até deixar o autocliquezinho aí que tá safe. Tá vindo aéreozinho ali, rapaziada. Você vem aqui, ó, com o Luffyzão. Papum. Já coloca o Luffy. Pronto. Luffyzinho aqui, ó. Dando os upgrades. Vai vir aqui, ó, com o punho. Vai, meu. Vai matar todos os aéreos possíveis aqui, ó. Tu coloca pra atacar o último, mano. Tem que ser pra atacar o último antes desses aéreos aqui, ó. E vá. GG. GG. WP, rapaziada. Não tem como. O Luffyzinho aqui é monstro. Eu gosto muito do Luffy, galera. Aqui, ó. Vai ficar segurando aí, ó. Bem safe, bem tranquilo. Até o Ishigo pode estar segurando. Saca, família? Bem safe. Se você não tiver o Ishigo, você coloca, ó, o Barba Negra aqui também vai servir da mesma forma, tá? Só não vai segurar tanto por causa dos aéreos, entendeu? Mas eu gosto de segurar um pouco os aéreos aí. Porque às vezes os aéreos são muito loucos, muito crazy, tá ligado? Agora, galera. Vocês já podem estar colocando aqui pelo menos um Saskezinho. Eu gosto de colocar um Saske aqui, ó. Você aumenta ele aí, ó. Só pra dar aquela segurada, tá ligado? Você coloca ele aí quase no último. Entende? Você vai ficar aqui farmando agora bem de boa. Acabou meu farmzinho aqui com a Bulma. E, cara, literalmente tudo indo tranquilo. Agora só eu vou achimpar um pouquinho o Saske, né? Pra dar aquele daninho incrível que ele tem e pegar aquela range. Agora que eu coloquei aqui, mano, o Saskezinho. No Prigod de 10, eu não preciso estar mais dando Prigod nele. Simplesmente eu vou estar colocando aqui os famosos Ishigo, beleza? Eu só vou tacar o Ishigozinho. Eu vou colocar todos aqui, mano, em primeira mão. Só pra vocês estarem vendo o posicionamento deles. Tranquilo? Só pra vocês estarem vendo o posicionamento. Acho que é algo bem importante dentro do jogo, tá? Eu não preciso mais desse Luffyzinho aqui também. Vou colocar o famoso Ishigo aqui. Vou estar colocando outro aqui. Agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos 7. Dá pra colocar mais um. Então, a gente taca mais um aqui. Show, galera! Então, basicamente, vai ser o posicionamento dos Ishigo. Mano, você não vai ter mais problema aí com os personagens. Basicamente, agora é só você estar dando o Prigod aí no seu Ishigo até você conseguir o dinheiro. E, claro, colocar ele pra atacar o último. Lembrando, você pode estar utilizando Barba Negra também, 6 estrelas, tá? Tem que ser personagens que dê lentidão. Lembrando, Ishigo só dá lentidão com a Orbe. Sem a Orbe, ele não dá lentidão, tá? E a lentidão dele é só no último Prigod. Apesar que o Barba Negra é bom, você está colocando o último Prigod também. Porque assim você aumenta a range dele, né, galera? Aumenta a range significa que você não vai estar deixando passar muitos personagens, né? A range vai ficar maior pra dar lentidão. Simplesmente assim. E, basicamente, os personagens estão aí atacando de boa, galera. O bagulho fica bem aéfica mesmo. Tu fica escutando podcast, fica vendo o animezinho, fica assistindo algum vídeo. E, mano, o jogo só vai rodando. Tu só vai dando aquela espiada de vez em quando, né? Colocando alguns personagens ali, outro aqui. E, cara, vai indo bem tranquilo, saca? Eu tô aí, mano, que eu tava viajando aqui, escutando podcast, tá ligado, galera? E vendo, né? Porque eu não gosto de escutar só, eu gosto de ficar vendo também. Aí eu viajei aqui, eu lembrei que... Meu Deus, eu tô fazendo vídeo, mano. Caraca, será que o Infinity já acabou? Aí eu vim aqui, cara. E tava rodando aqui o Infinity ainda. Por isso aí, mano, eu tô colocando o Saski. Lembrando, Saski, você não precisa estar colocando no máximo, tá ligado? Você nem precisa disso, beleza? Você pode trocar essa orb de range por uma orb de dano pelo Saski, tá ligado? Se você não... Sei lá. Se você ver que você foi melhor, que você tem mais possibilidades, tá chegando mais longe. Mas não. A não ser que você tenha Gojo ou você for algum amigo. Mas solo, esse aqui é o melhor que você pode estar fazendo. Então, galera. Mas até a atualização 10 você vai estar fazendo praticamente isso. Depois que eu tá colocando esse Saskizão aqui, cara, eu vou tá colocando os Luff, tá? Porque depois vai vir aqueles aéreos chatos, então eu gosto de estar sempre utilizando o Luff. Porque como ele tem uma range pequena, assim, ele vai tá focando o aéreo, né? Porque o aéreo vem mais rápido, né? Pelo menos se passa algum. Aí o Luffzinho só fica... Aí eu acho bem top, saca? Então, é isso, galera. Basicamente, estamos indo aí. Depois eu vou tá colocando os Luffzada. É, galera. Agora o dinheirinho aqui cresceu. Eu vou colocar aqui. E agora eu vou tá atacando o Luffzinho aqui, ó. Tudo no... Mano, não dá pra ver nada. Por isso que eu tiro, galera. Eu deixo em pequeno ou desligo totalmente a skill. Porque, mano, eu odeio o Saskizão, mano. É horrível. É literalmente horrível pra tá se vendo, cara. Dentro do jogo. Eu literalmente odeio. Sim, eu coloco todos os Luff, tá? É importante você tá colocando todos os Luff. Porque assim você consegue, né, mano? Mais dano em aéreo. Coloca assim. Outro aqui. Outro aqui. Outro aqui. E outro aqui, galera. Agora você coloca todos eles no máximo, tá? Você coloca todos eles aí no máximo. Porque é muito bom. E é isso. Vamos um par. Bom, a gente pode tá começando a colocar, galera. Um Todoroki, né? A gente não pode tá esquecendo do famoso Todoroki aí, ó. Mano, só vem e coloca dois aqui. Beleza? Porque eu gosto de dois. Quando um dá ataque e o outro vai lá e dá um ataque. Saca? Aí fica nesse vai e vem. Pode até colocar aqui, mano. Três aí. Coloca três aí. E vai ser feliz, cara. Pronto, pronto, pronto. Tem três, tem três. Isso aqui não vai pegar muito ali na ponta, né? Não faz sentido. Ah, tudo bem, mano. Não tem problema, galera. Don't have a problem. Agora a gente pode tá colocando um aqui. Pra tá pegando um pouquinho mais à frente, tá ligado? E a gente pode tá colocando um outro ali no meio também. E lembrando, cara. A lentidão pega depois do nosso querido Todoroki, tá ligado? Então, ó. Bem safe do safe. Coloca aqui. Você pode tá colocando dois aqui também, ó. Coloca dois aqui. Caso passe algum acelerado. Entendeu? Dá tempo de você tá utilizando o Ishigo. Tá vendendo ali e colocar mais atrás. Entendeu? Pronto. Aqui já tem um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí eu vou colocar o set aqui. Então eu coloco mais pra frente. E vai tá pegando aí naquela ponta ali, mano. Aí agora pegou na ponta, tá safe. Pegou na ponta, tá safe, família. Deixa eu ver aqui, mano. Dá pra colocar mais um Saski. Não, mano. Tem que vender o Saski agora, ó. Não. Vendi. Vamos tá colocando um Saskizão aqui. Beleza? Altamente insanidade pura. Beleza. Pronto, galera. Eu vou tá colocando outro Todoroki aqui, ó. Acabou. Acabou, mano. É, mano. Eu coloquei um ali, né, mano. Aí eu dei uma trollada também, mano. Eu vou vender esse aqui e vou colocar aqui na frente. Tá bom. Eu coloco aqui bem no meio do caminho. Aí os personagens ficam dando uma leve pausazinha. Pronto, galera. Tá safe. Agora só tá rompendo aí, mano, o seu Saskizinho. E esperar o Wave 60 aí, bem safe. Bom, agora vocês tão vendo aí, mano, que a gente já tá na Wave 59, cara. Tranquilinho. Tô fazendo muita coisa. Só tô safe, mano. Vendo, assistindo o vídeo, pá, a seriezinha. E tu vai bem na vida, galera. Basicamente, agora você já vai tá conseguindo pegar o Wave 60 aí, mano. Lembrando, o Wave 70 você pega mais com o Gojo, tá ligado? Com o Gojo você consegue. Mas é aquilo. Você coloca o Gojo, tira o Gojo. Coloca, tira, coloca, tira. Time stop, clica ali. Com isso aqui não, mano. Com isso aqui você fica suave, tá ligado? Você não se preocupa com questões de... De ficar colocando e tirando, né, cara? Isso aqui é uma paz pra todo mundo. Se você não pensa junto comigo aí é meio triste, galera. Eu gosto assim, ó. Pronto. Agora tá safe. É só esperar a hora da sua dead aqui. E, mano, que você vai ficar bem tranquilinho. Vai pegar todas as suas XP. Fazer XP ômega raro que agora tem aí, né, mano? Melhor coisa que poderia ter, galera. Mas, finalmente, é isso, galera. Farmezinho bem easy-peasy pra vocês. Uau, passou uma acelerada aqui. Safado, cara. Esse acelerado, mano. Eu odeio acelerado, família. Olha isso. O acelerê de errado erri. Mas é isso, galera. Deixa seu like, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Muito obrigado a todo mundo que passou a todos os vídeos. Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí, mano. Farmezinho XP bem easy. Atualizado pra todos vocês no Infinity Extreme. Beleza? Então, é nóis, galera. Tamo junto. Obrigadão aí a todo mundo. É nóis. Obrigado.